Eu estou positivamente do meu público para assistir a esta apresentação pública da estratégia de comunicação. Quais são as análises que faz em relação a esta estratégia de comunicação municipal se a memória ou a memória é a primeira estratégia de comunicação municipal resistente a nível de um país? Não, penso que é um passo muito importante para a consolidação de algo que é desafiante a nossa vida, que é pôr em prática o conceito de formação participativa, que é um conceito que mora no início, mas que depois tem muita dificuldade de ser implementado, ou seja, como governar de forma participativa. E uma estratégia de comunicação ajuda muito a concretizar isso, porque do gestor municipal a comunicação, claro, são realizações, mas essas realizações devem ser combinadas com o tempo suficiente para ouvir as pessoas, para informar as pessoas, para comunicar as pessoas. E o tempo é escasso, os recursos são escassos. Uma estratégia ajuda, sobretudo, as instituições, os recursos, a dividirem-se, a organizarem esse lugar para lidar não só apenas com desafios, mas com a realização concreta dos planos e das políticas municipais. A prioridade é sempre ter uma melhor estrada, a prioridade é sempre ter um melhor mercado, ter melhores sanitários públicos, mas também é uma prioridade comunicar e interagir com a sociedade. Acredita que daqui para frente o sistema de conformação musical possa melhorar a partir da estratégia que comece? A prática do Sambique, que espero que não seja esta prática do município de afirmar, é que nós estamos sendo muitos dos nossos documentos, mas nós estamos com muitas dificuldades em usar esses documentos no dia a dia. Se o município conseguir realmente divulgar e acelerar uma maior interiorização dos componentes da estratégias, da estratégia do dia a dia, então teremos uma situação positiva. Qual é a avaliação que faz? A Diálogo é uma organização que trabalha para a prestação de contas dos governos municipais. Qual é a avaliação que faz do município de Crenelá? Bom, nós, primeiro, quero dizer que não somos necessariamente uma organização, somos um segundo território que visa contribuir para a melhoria da doença do município. E, por via disso, nós canalizamos apoios a organizações da sociedade civil, a amigues, locais, não só, mas também as instituições municipais. Em relação ao município de Crenelá, nós estamos em uma parceria há um ano, há um ano mais, e devo dizer que, apesar de ainda não começarmos, sobretudo a mesa do Conselho Municipal, ainda não temos ações muito concretas. O nível de colaboração, o nível da cultura é muito positivo. Estamos na expectativa de que, quando o município começar a publicar efetivamente o fundo do programa, possa melhorar vários outros aspectos. Mas, por enquanto, o colaboração tem sido a colaboração, a disposição do município, a sua avaliação é positiva. A visita do ambascedor, o ambascedor, quando vir, vai gostar, agora não tem problema.